Simbora lá! Esse é o bloco dos passados! Simbora lá! Simbora lá! O que não me acompanha? Eu vou! Eu vou viver um pra onde não sei Só sei que já deve ter que me fale Me espero o mundo inteiro Já se vai chegar tudo Azul pra encarnar Jota que tocar Dança a dedo que ele Atentiu! Quem vai? Se o dia é o fim vai acabar Tudo que vou chorar Vem seu bloco cansado Bota a sebreia para que ela rodei Vem seu bloco dos passados! Contestem mais esseрывo! Passando!